Música Ah, dá logo 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 que você vai Aguilir Bem-vindo ao Skydive Pai Tuba Batei aqui na sua perna pra você dobrar mais ela, tá? Saindo, muda um pouquinho na sua cabeça E sabe os braços Aqui ó, desagrado aqui ó Isso, bem relaxado, bem bacana Tá Esperando pra câmera, a câmera tá aqui, sorria, faz mensagem Abre a boca, fecha a boca Tá Abre a boca especial Vamos, 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 vamos Legal? Fim do salto, outro sapinho, você fecha as braças E a gente vai abrir o canal aqui ó Beleza? Ok, perfeito, pode levantar Vamos lá É isso aí Pronta pro salto? Beleza então, sorrisão bacana Aê Música 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 É! Agora vai para a queda! Beleza? Sim, não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza! Parabéns! Aê! Parabéns! E aí? Manda um recado para a família! Eu amo vocês, é muito bom! Obrigada! De nada! Fala mais! Fala o que? Não sei, é muito bom! Espera aí que a gente vai fazer uma curvinha daqui a pouco! Puxa mais para a esquerda! Queira! 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 Queira, menina! Aê! Parabéns! Queira! 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 Vai para a direita! Vai para a direita! E respira a foto! Queira! 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 Parabéns! Parabéns pelo salto! Meu, você veio muito pirueta lá em cima! Meu, você veio muito pirueta lá em cima! Mas você não se deixou tonto! Legal! Parabéns garota! Obrigado por voar! Parabéns pelo salto! Parabéns pelo salto! Parabéns pelo salto!